Lembra daquele caçador conhecido como Babassu, que inclusive se dispôs a ajudar a polícia nas buscas por Lázaro Barbosa há alguns meses aqui no entorno do DF? Este homem foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma menina de 16 anos no interior de Goiás. Nala, se acompanhou de perto aí o caso Lázaro Barbosa, né? Inclusive, como este homem se apresentou ali à polícia, como conhecedor da mata e tudo mais, agora é preso, suspeito desse crime terrível. Pois é, Matheus, de herói para bandido, né? Eu me lembro muito bem, durante a cobertura do caso Lázaro Barbosa, que esse homem ali arriscou a própria vida, matou adentro em busca do homem mais procurado pela polícia na época e agora surge a notícia de que ele foi preso em São José do Araguaia, Goiás, acusado aí de estuprar uma menina de apenas 16 anos de idade. Segundo as investigações, ele primeiro começou a investir nessa menina, dando presentes em troca de relações sexuais. Com a negativa dela, ele acabou estuprando a menina e ameaçando ela também. Ele foi preso em flagrante, Matheus, como você disse, lá na delegacia, algemado. Mesmo assim, ele ainda tentou fugir e chegou até a ameaçar os policiais de morte. O delegado responsável pelo caso gravou uma entrevista, onde ele explica melhor como tudo aconteceu. Após tomar conhecimento dos fatos, a delegacia de polícia civil deu início imediato às diligências, logrando o êxito em sua captura. Enquanto estava sob custódia na delegacia, o suspeito tentou empregar a fuga, porém foi detido por um servidor. Instante em que o detido proferiu ameaças contra o referente servidor. De modo que, na sequência, ele também foi autuado pelo crime de ameaça. As investigações se seguem em sigilo. O suspeito está recolhido na unidade prisional local, estando à disposição do Poder Judiciário. É mais um episódio que reforça aquilo que nós já percebemos com a certa distância do caso Lázaro Barbosa, né, Narla? Tudo aquilo foi tão esdrúxulo, foi tão complexo, foi tão assustador, que até pessoas com essa índole, com esse tipo de caráter, se aproveitaram ali da situação para construir uma determinada fama instantânea. Que bom, né, que essa falta de caráter desse homem agora deve ser resolvida na cadeia. Que essa adolescente fique bem. Obrigado, viu? Boa noite.